Fala meninos e meninas, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui vai ser rápido, tá? É só mesmo pra informar vocês aos desatentos que se você não viu, junto com as novidades que chegaram hoje, né? Nessa quarta, aí o bone do Ofeu e entre outras coisas. Pessoal, dois personagens foram balanceados, tá? Eu não vou falar reparo porque nem de longe foi reparo, mas sim um balanceamento que eles fizeram. E que tipo assim, pessoal, eles já tinham feito lá fora faz umas duas, três semanas e, cara, chegou muito rápido aqui no global. Agora, eu não sei falar a vocês se isso já tá em todos os servidores. Eu acho que tava no SEA ou era no China, cara. Eu sou muito ruim de memória, tá? Bom, o primeiro aqui foi o Kiki, tá? Mas não é o principal. Mas olha só, o Kiki foi balanceado nessa última habilidade dele, pessoal. Agora, pessoal, em vez dele só gerar mana, olha o que acontece. Ao usar Psicocinese, aumenta o ataque e cosmo em 50. Lembrando que é porque eu tô level 5 habilidade. Mas começa em 10%, chegando até 50, tá? Então vai progredindo de acordo com o nível da UP 10 kill aqui. Então você pode ver que vai durar três rodadas, tá ok? Então olha que legal, né, pessoal? Bem interessante. Se o Kiki já dava hit kill com a pedrada, agora, mano, é certeza que até elencado com a Juni, ele vai matar, tipo, o Ashu Timmy todo numa pedrada só, né? O Kiki é... É Kiki é Kiki. E o segundo personagem, pessoal, é o Shura, cara. Esse aqui, sim, eu achei principal, né? Porque, pessoal, o Shura tomou um balanceamento enorme, cara. Ele foi bufado, cara. Foi bufado muito. Então, pessoal, de cara, o primeiro buff que o Shura tomou aqui foi na velocidade. Olha essa velocidade que o Shura tomou, pessoal. Mano, eu acho que... Pessoal, é que eu sou ruim demora, eu já falei a vocês. Se eu não tenho enganado, o Shura tinha uma base de 193, 180 e alguma... Não sei, mano. Eu sei que era 100 e alguma coisa. Perto de 200 ali. Pessoal, aumentou quase 100 a mais. Quase 100 a mais de velocidade base. É só a base. Já tá ali 275. Só isso aqui, cara, já é uma coisa incrível. Porque o Shura agora tá muito mais veloz. Fora a velocidade, você pode colocar através de Cosmo, Pavilhão, entre outras coisas. Aí você fala, foi só isso? Não foi só isso, tá? As habilidades dele, pelo que eu vi, Eu acho que todas aqui tomaram algum balanceamento. Você pode ver que elas estão até em uma cor diferente. Uma cor meio... Um amarelo verdinho ali, não sei, tá? Mas aumentou muito aqui, cara. Aumentou muito o dano, aumentou... Cara, aqui não dá pra ver porque o meu Shura não tá despertado. Tá? O meu Shura... Ele tá 60 como se... É, tá 60 5 estrelas, tá? Tipo, eu ainda vou terminar de colocar ele 80, Mas não agora, daqui a 1, 2 semanas, não sei, tá? Depende aí dos meus recursos, tá? Mas, cara, tudo que tá aqui, pelo que eu vi, nessa cozinha diferente, foi bufado. Olha isso, cara. É porque aqui não tá com reparo, né? Mas você vai usar ele com reparo aqui, ó. Então, mano, o Shura, agora sim, tá muito incrível. Tá muito parrudo. Tá absurdo, cara. O Shura eu gostei muito. Agora sim, você vai começar a ver o Shura com muita, mas muita mais frequência. Será que é aquele personagem que você não via com frequência? Que, tipo, é um personagem favorito que você gosta muito. Mas, infelizmente, ele não tinha aquela eficácia toda. E era melhor você colocar outros personagens no lugar, porque tem mais eficácia, né? Agora sim, você vai ver que o personagem tá bravo. Ah, outra coisa, antes que eu venha mostrar aqui mais uma coisinha a vocês. Pessoal, o Shura agora, ele tá meio que... Calterando o Shiryu Divino, sim, cara. Olha que loucura isso, mano. Tipo, não é um calter 100%, 100%. Pode ser considerado 100% sim, mano, o calter dele. Tá? Mas, no geral, ele tá calterando o Shiryu Divino. O que acontece? Vocês sabem que o Shura, com o reparo, depois que... Sei lá, tiver o time inimigo ali e tem uma Juni. E a Juni linkou todos os aliados dela, né? Com o cipó dela. Você sabia que o Shura batendo lá, ele pode tirar do cipó, não é isso? Então, pessoal, agora o Shura, ele também meio que deslinca os personagens que estão sendo protegidos pelo Shiryu Divino, sim, cara. Não tem quando o Shiryu ativa lá aquela habilidade dele, que ele protesta quem tá à sua direita e à sua esquerda? Aqueles dois ali, que tá de um lado e do outro? Sim, cara. O Shura, quando bate, ele também pode tirar ali da proteção. Cara, isso é magnífico, velho. É magnífico. Mano, o Shura tá muito... Mano, ele é meta, é meta, cara. Não tem nenhum que reclamar. O Shura tá super meta. E agora eu vou mostrar a vocês o que eu queria mostrar aqui, pessoal. Olha que legal. Olha o que aconteceu hoje, tá? Você pode ver que tem uma peça dele que tá reparando aqui. Mas se liga só, mano. Eu consegui pegar todas as peças do Shura, meu amigo. Terminei hoje de pegar essa daqui, que foi os Mangotes da Luz Sagrada. Eu peguei hoje, ela apareceu na loja. Atualizei três vezes, eu acho, ela já apareceu. Então, cara, se hoje ele já tomou esse balanceamento, né? E tipo assim, mano. Agora que eu quero jogar mesmo. Eu já queria terminar o reparo dele, porque eu achei ele muito legal depois do reparo. Mas agora com esse balanceamento, ele ficou bem top, cara. A empresa viu que mesmo assim, pessoal, com o reparo, ele não ia entrar pro meta. E a empresa quer que ele entre pro meta. Então, ela decidiu logo terminar de balancear o personagem com esses buffs que ela deu ali. E agora sim, cara. Eu acho que não tem o que reclamar. O Shura vai ficar muito poderoso. Shura é alterando a Juni, que é o que ele já fazia. E agora é alterando o Shiryu Divino, que provavelmente chega na última semana desse mês. Então, olha só aqui, cara. Eita, meu amigo. Vou te falar, mano. Prepare o Shura de vocês, que os personagens vão entrar muito forte pro meta. Mas, pessoal, o vídeo era esse. Lembra de deixar aquele like e até a próxima.